Senhor presidente, membros dessa mesa, senhores deputados, imprensa, galeria, povo do Maranhão. O que me traz hoje aqui, senhor presidente? É o que aconteceu na última terça-feira, que estava até ausente, inclusive até encaminhei a essa mesa a minha ausência, e fiquei até chocado, e digo assim, pelo ato muito covarde, de um colega dessa casa, sabendo da minha ausência, e falar de familiares meus, com acusações sobre meu pai, acusando ele, senhor presidente, dizendo que ele é agiota, sem prova alguma. E dizer, V. Exª, deputado Andréa Moura, que o D. Macedo, desde 2010, quando ele resolveu sair do grupo a qual a senhora pertence, essas coisas começaram a aparecer na mídia. Tudo isso porque nós não queríamos mais participar desse grupo, a qual nós já fazemos parte já, que é o seu grupo. E o seu pai, ele bem sabe disso, se a senhora, como a senhora tem todo o tempo, conversa com ele no WhatsApp, a senhora bem pode perguntar a ele aí no WhatsApp, que ele durante esse tempo todo, até aqui, ele vem tentando achar algo de D. Macedo. E digo a senhora, que a senhora tem que conhecer mais quem é D. Macedo. D. Macedo, ele é um empresário, e muitos aqui, colegas aqui conhecem ele, homem trabalhador, digno dos seus negócios, vive trabalhando, vive para trabalhar, empresário bem conceituado, nesse estado, no Maranhão, e também no Piauí, o estado em qual ele mora. Respeitado como um direito, e gostaria aqui, meus amigos, porque isso deixa a gente triste, porque homem trabalhador, como o D. Macedo é, e a gente viajando, não ter como defender, se defender, a gente fica um pouco triste. Mas é que, gostaria aqui, deputado André Moura, e dizer a você que o governador, ele pode continuar essas investigações. E seu pai, durante esses quatro anos, ele não encontrou nada. E o governador Flávio Dino também não vai encontrar. Sabe por quê? Porque D. Macedo, ele não é agiota. Ele é um empresário, trabalhador e homem sério. Senhor presidente, era isso, e agradeço, muito obrigado.